E olha, quem também está de volta ao dragão do bairro industrial é o atacante Tito, afinal, o bom filho a casa torna. O homem gol do confiança está de volta. Depois de um mês no futebol da Romênia, o atacante Tito voltou após uma promessa mal sucedida. Quando chegamos lá para assinar o contrato definitivo, os valores não eram os mesmos e para mim então não seria rentável. Eu saí do confiança em um lugar onde eu estava muito feliz para ir e conquistar minha independência financeira. E acabou que não entramos em acordo. Hoje eu estou de volta muito feliz, satisfeito de poder estar aqui de novo vestindo essa camisa que eu tenho um respeito, um carinho enorme. No campo, reencontro com os companheiros de clube. Aliás, após a saída de Tito, outros atacantes chegaram para a sequência da Série C. Mas o artilheiro encara a concorrência com naturalidade. Isso é bom para o confiança, terem 3, 4 jogadores de um nível bom no elenco. Porque isso além de não deixar o jogador que está jogando estático, acomodado, isso faz com que o treinador ganhe opções. Até porque o campeonato é muito difícil, é longo. A reestreia de Tito pode acontecer já na segunda-feira contra o Cuiabá. Por coincidência, foi justamente contra o Cuiabá a última vitória do confiança na Série C. 2 a 1 no dia 21 de maio na Arena Pantanal e com o gol dele, é claro. Estou em um nível bom. Se o professor contar comigo para o jogo de segunda-feira, estou à disposição para somar e agregar com os meus companheiros. Está aí, olha, para ver a volta de Tito e a estreia de Roberto Fernandes tem promoção para a torcida. O confiança vai fazer dois jogos seguidos em casa e por isso a diretoria lança a casadinha. Na compra do ingresso para as duas partidas, o preço fica só R$ 30,00. Segunda tem confiança com o Cuiabá, daí você paga R$ 30,00 e já leva o ingresso para o jogo, confiança e motoclube. Bom demais, não é não? Então, ó, vamos lotar aí o bastão, galera, azulina e todo mundo, na verdade, sergipano que gosta de futebol, afinal, é o time representante de Sergipe no Brasileirão. Então, ó, vamos lá.